Música Olha, eu ganhei Esse pássaro fez de bambu É Do prefeito de Teresina Circo Mendes, a minha cidade Aquele cidade Ele está dando Olha aí, o Zé Grafito Perdeu a concentração Então, ele está dando Esses pássarozinhos Para as pessoas que querem confusão de criança Mas os adultos pedem para dar para o filho dele Esse simpático pássarozinho É que ele está dando Eu acho que pode dar até o dia Trinta dias desse mês Porque é o período das eleições É o que dá as convenções Na minha opinião Depois das convenções Quando é candidato à eleição Ele não pode dar mais esses pássarozinhos Que são muito negros Mas tem uma legislação que proíbe dar presente Então Então é um presente muito simpático Muito singelo Mas eu acho que Depois das convenções Vai dar problema com o TRE Com a justiça eleitoral Mas por enquanto Até lá É, muito bem O prefeito Silvio Mendes É E almoçou na casa do secretário estadual Na casa do apartamento Muito chique É do apartamento do secretário estadual De segurança pública Robert Rios Robert Rios Era para ter, como é da aliança Do governo do estado Era para poder ter apoiado o candidato PT Das transboteiras Mas brigou Que vai apoiar o candidato da PSDB Que é o prefeito Silvio Mendes Aí ele de malvado Convidou lá no almoço Adivinha o que eles comeram? Leitão assado Todo mundo sabe que no Nordeste O negócio de que O candidato que é derrotado É comido pela porca Eles não estavam comendo um porco É Isso que aí Talvez em referência Ao Ao Candidato Que talvez não É Ele quer dizer que não vai ser eleito Que é o candidato Do governo É Então a confusão está armada O pobreza está rapazando demais Que não vai falar Se está com o PMDB Para ter apoiado Só outra Agora uma fofoca quentíssima Saiu Os jornais Um casamento lindíssimo Lindíssimo casamento O chiquerno O casamento A A Eu não entendo não Eu não sei se vocês Que são de outros estados Devem entender Eu não entendo Olha A mulher é linda Mas No dia da lua de mel Primeiro dia deu tudo bem Segundo dia A lua de mel A noiva A mulher agora Do rapaz Encontrou ele Transando Com o namorado Acabou a lua de mel Acabou Acabou Virou féu Mas Ela não é besta Ele é rico Pois Está tudo bem Continua a vida Esta é a vida Em homenagem a Alice Mãe 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 A Mãe Abou Tchau, tchau.